Olá pessoal, eu sou o engenheiro eletricista Lucas Alves, hoje eu vou mostrar como fazer a homologação de um projeto fotovoltaico na distribuidora de energia CPFL Paulista. Bom, no Google você digita esse endereço, que é o site da CPFL, www.cpfl.com.br barra projetos traços particulares, então você vai cair nessa página que eu estou agora, tá? Então vou fazer a atualização aqui da página, na sequência clica em meus projetos, quando você clicar em meus projetos você vai cair na página de fazer login dentro do site projetos particulares, obviamente se você não tiver o login você clica em registrar-se agora, vai preencher os formulários, daí você vai ter acesso aos projetos particulares da CPFL como eu já tenho o login e senha, já vou clicar em entrar depois que clica em entrar, você vai ter um overview de todos os projetos que estão no momento em andamento os projetos encerrados, todos eles, quando tem mais de 5 projetos já encerrados vai ter esse botão próximo que você vai poder navegar por todos eles o nosso interesse vai ser em criar um primeiro projeto, clicando aqui no botão criar um projeto quando eu clicar neste botão, vai cair nessa página aqui, onde você vai começar do zero o preenchimento e a criação de um projeto dentro do site projetos particulares então, primeira pergunta que o site te pede para criar esse projeto selecione o nome da empresa, como a CPFL tem várias, tem quatro filiais diferentes Paulista, Piratininga, Centro Cruz LGE, daí você vai escolher qual delas no caso em questão, a gente vai ilustrar com a CPFL Paulista na última opção dessas várias opções aqui para ser selecionada como projeto de geração fotovoltaica, nós iremos ir na aba Outros e optar pela opção 61, que é acesso de micro e mini geração distribuída ok, e continuar agora, o próprio site aqui na criação do projeto ele vai te conduzindo para tudo que é necessário preencher durante, para que esse projeto em si seja uma atividade lá na CPFL que possa ser analisada e liberada posteriormente para a instalação do gerador fotovoltaico bom, então, qual que é o código da instalação? esse código da instalação você consegue encontrar na conta de luz então, aqui, ó normalmente está escrito como seu código, instalação e aqui está esse número, ó quatro mil, cinco, blá 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 então, pega esse número coloque aqui no campo instalação e pede para consultar daí ele vai te mostrar todas as informações desse cadastro lá dentro da CPFL atenção, nome, lista, residência, endereço daí você analisa se for tudo isso mesmo, você clica em escolher se tiver mais de uma opção para o mesmo código você vê qual é a que você, de fato, está fazendo o projeto onde vai ser instalado o gerador escolhe aquela unidade consumidora aquelas dados e informações que estão de acordo com o local onde vai ser instalado o gerador bom, aqui como só tem uma um local para essa unidade consumidora esse número que nós preenchemos eu vou escolher só tem ela aí ele te conduz para o restante das informações então, aqui ele vai te pedir para colocar um título do projeto o título do projeto pode ser você seja criativo nos meus projetos eu coloco o nome do cliente e a capacidade do gerador nesse caso eu vou colocar um exemplo ilustrativo vou colocar aqui a capacidade do gerador é 5 vou tirar aqui um R deixa só R e vou colocar 5 kWp então o próximo seria a potência do gerador 5 kWp aqui a unidade já está em kWp, então eu coloco o número 5 carga do cliente atual você precisa ligar no 0800 da CTFL tem esse número aqui, aqui na conta de luz e perguntar para o atendente para a instalação fala o número da instalação qual que é a carga atual do cliente declarada em kWp ele vai te dizer o número daí você vê em frente esse número no caso em questão eu vou dizer que é 15 só para 15 ilustrativos latitude e longitude do cliente para latitude e longitude você precisa vir aqui no site até mesmo no google maps pode colocar no google maps o endereço em questão então no caso aqui na conta de luz já tem o endereço então você pode pegar o endereço direto na conta de luz fazer uma pesquisa aqui no google maps do endereço ele vai encontrar no mapa esse local você clica com o botão direito em cima do marcador em vermelho ele já te dá latitude e longitude se você clicar no número com o botão direito agora ele copiou você volta aqui no site da CTFL coloca a latitude e a longitude é o segundo número 46 coloquei latitude e longitude e qual que é a fonte geradora no caso em questão se nós estamos falando de projetos fotovoltaicos a fonte tem que ser energia solar daí você escolhe energia solar data de previsão de ligação quando você pretende instalar esse gerador e ligar ele em paralelo com a CTFL basicamente essa pergunta vamos pensar hoje é dia 18 de agosto vamos pensar daqui dois meses 18 de outubro clique em 18 de outubro aí você define a data com o teu cliente qual a expectativa dele de ligar e coloca essa data aqui tipo de solicitação tem a consulta de acesso e a solicitação de acesso é quando você não quer fazer a homologação do gerador fotovoltaico só quer saber se é possível ou não colocar um gerador fotovoltaico naquele local a CTFL vai analisar o sistema de distribuição e de transmissão daquela região e vai dizer sim é possível pode conectar o gerador ou não não é possível não dar por tais motivos no caso em questão a gente não vai fazer uma consulta a gente já vai fazer a solicitação de acesso para homologar o projeto e já da início a instalação do gerador fotovoltaico então vamos clicar em solicitação de acesso e sistemas de compensação no caso são quatro modalidades geração distribuída micro geração integrante do sistema de empreendimento múltiplas das unidades consumidoras para condomínios micro geração distribuída caracterizada como geração compartilhada quando você vai fazer rateio com várias outras clientes vários outros consumidores seja eles pessoa física ou jurídica ou micro geração distribuída ou micro geração distribuída caracterizada como autoconsumo remoto quando você quer compartilhar os créditos da geração de um endereço do endereço gerador com outro endereço da mesma pessoa jurídica ou física que será a beneficiada no caso em questão a gente não vai fazer não vou ilustrar o exemplo de fazer rateio com nenhum dos com ninguém ou seja, toda a geração vai ser utilizada no próprio local ou seja, todos os créditos gerados serão retornados para a mesma unidade consumidora então o correto ser selecionado e geração distribuída perfeito depois que você preencheu como eu já tenho os dados meu como profissional cadastrados no site de projetos particulares essa parte do formulário já vem automaticamente preenchido clique em continuar agora você vai continuar o preenchimento do formulário informando todos os dados que ainda falam então aqui ele me pede o FATS FATS normalmente ninguém usa então você coloca o próprio número do telefone responsável técnico projetista documento de responsabilidade técnica isso aqui é o número da ART então você vai ter que entrar em contato com o seu engenheiro eletricista ou com o seu técnico eletrotécnico e pedir o número da ART dele para preencher aqui nesse caso o número da ART fica bem aqui embaixo é esse número grande aqui embaixo da palavra ART de obra e serviço copiando esse número e colando aqui você consegue dar continuidade com a data do documento quando que a ART foi emitida aqui na parte inferior da ART tem essa informação quando foi a data de emissão dela tem também aqui ó registrada em 6 de junho de 2022 você vem e seleciona no calendário a data na onde a ART foi criada 6 de junho de 2022 um contato de e-mail para que a CPFL tenha lá como referência se tiver alguma necessidade de contato imediato ela pode endereçar este e-mail você pode colocar o endereço do seu responsável técnico tá então aqui eu vou colocar o meu endereço e vou continuar legal essa parte do formulário da endereços ele já vem com os dados da unidade consumidor já todos escritos preenchidos agora você só precisa mencionar qual o endereço de correspondência se é o endereço da instalação ou se é o endereço do cliente vou colocar que é o endereço da instalação e dar um continuado beleza aqui agora ele vai te pedir para confirmar os dados inseridos e vai te pedir para fazer o envio do formulário depois de conferir todas as informações preenchidas eu vou confirmar ele fala agora depois de confirmar não será possível alterar os dados eu falo tudo bem ok e ele vai enviar todas as informações para o site de projetos particulares e vai já criar um projeto onde a gente depois só vai precisar entrar e fazer o upload dos documentos necessários ok depois de criado o projeto em si ele já vai ficar disponível aqui em meus projetos tá projetos incompletos porque ele não foi enviado os documentos então aqui vocês podem ver que o nome do projeto ele já está conforme criamos o nome do cliente com a capacidade de gerador clicando no nome do projeto ele vai entrar e solicitar para a gente todas as informações que ainda faltam para enviar esse projeto para o concessionário de energia CPL então continuar o projeto aqui em continuar o projeto é no solicitado para fazer o upload de todos os documentos necessários para fazer a análise do projeto da minha solicitação então certidão de registro de registro profissional e anotações que é o certificado de cadastro do engenheiro eletricista do técnico eletrotécnico com a com a o CREA ou com a organização de os técnicos tá então no caso se for um engenheiro eletricista é o certificado de registro do CREA desse engenheiro se for um técnico da protécnico o certificado de registro dele com a organização que rege lá todas as normas e regulamentação do trabalho do técnico documento de responsabilidade técnica equivalente a própria RT tá então aí você pede RT para o seu engenheiro eletricista ou a TRT para o seu técnico e salva ele no seu computador e pode escolher esse documento e abrir ele aqui no site que o botulador vai ser feito anexo F é um formulário que tá direto aqui também você pode fazer o download dele tá direto no site depois de fazer o download você pode preencher clica no botão arquivo escolher arquivo seleciona o anexo F e faz e clica no botão anexado daí o anexo F é anexado e clica aqui disponível pra consulta faz isso pra todos os outros documentos tá eu vou passar só pra explicar quais são os documentos necessários mas depois de preenchido todos os documentos necessários faz esse mesmo caminho escolher arquivo escolhe onde tá salvo e anexa ele vai aparecer aqui ó como já anexado com a opção de excluir projeto do AutoCAD então o engenheiro eletricista ou técnico precisa fazer um diagrama unifilar ou um diagrama de blocos uma planta de localização de encaminhar esse documento pra você fazer o upload dele aqui daí você vai fazer o mesmo processo que fizemos com o anexo F certificado do inversor seria o certificado do inversor com Inmetro daí então você pode encontrar isso no Google diretamente ou direto com a pessoa que te vendeu o gerador ou no caso o inversor e anexar este certificado aqui o indicão foto do padrão de entrada é uma foto ampla mostrando o padrão de entrada como um todo é qual pra que você prefere possa ver o padrão o tipo de poste que é instalado lá o tipo de medidor que está instalado a caixa do medidor foto do dispositivo de proteção geral é o disjuntor que fica lá no padrão de entrada de energia esse disjuntor ele fica normalmente na parte do trás ali do padrão que é uma portinha uma janela onde dá acesso a ele a CPFA espera ver aqui no caso qual é o modelo do disjuntor a capacidade em inter que o disjuntor suporta pra ver se está de acordo com os padrões normativos da distribuidora de energia em outros você pode anexar qualquer outro documento relevante que faça sentido pra completar a análise o anexo e aqui agora na parte de análise comercial o anexo e ele é um documento que você também pode fazer o download preencher, assinar e fazer o upload da mesma forma que eu já mostrei anteriormente o rg da pessoa do dono da instalação ou seja, o dono da unidade consumidora o rg dele você tira uma foto ou escaneia que faz o anexo aqui também da mesma forma o CPF do titular da unidade consumidora do metronforma escaneia, tirou foto e anexa qualquer outro documento referente ao proprietário da unidade consumidora que seja pertinente então anexou tudo depois de fazer todos os anexos colocar tudo conforme cada passo que os pedem você vai finalizar e enviar todo esse formulário pra análise depois de você clicar aqui em finalizar vai aparecer o status para esse projeto dizendo que o projeto está em análise de solicitação de acesso essa análise de solicitação de acesso pra micro geração que é o caso em questão é 15 dias pra que os funcionários da CPFL façam a análise de todos os documentos que foi enviado e de dizer se está de acordo ou não com a instalação do gerador se for de mini geração não é o caso em questão o prazo pra análise de todos os documentos vira em torno de 30 dias depois de finalizado depois de finalizado o upload de todos os documentos clicando em finalizar o projeto terá um status novo ficará aqui em todos os projetos existentes a mensagem que está em análise e depois de feita a análise aprovada você vai receber um documento chamado parecer de acesso esse documento ele vai ficar na aba de anexo CPFL do projeto daí com esse parecer de acesso a CPFL te dá o direito de instalar o gerador fotovoltaico e esperará que você emita uma solicitação de vistoria depois de você instalar o gerador fotovoltaico você vai precisar tirar algumas fotos da instalação do telhado tirar umas fotos das placas de advertência informando que existe geração distribuída ali naquele local naquela unidade consumidora e você vai poder solicitar a vistoria que nada mais é do que uma continuação do projeto dentro desse ambiente de projetos particulares da CPFL ou seja um novo botão vai aparecer dentro dessa página dizendo solicitar a vistoria e lá dentro você anexa todos os documentos pertinentes à vistoria nesse caso eu já solicitei a vistoria então o que eu precisei anexar? anexei observações do técnico para o técnico da CPFL para a vistoria um arquivo de texto dizendo lá algumas coisas tipo chamar o cliente proprietário por campainha para que ele possa instruir coisas do tipo particular para cada caso a instalação dos módulos no telhado o chassi dos módulos que é aquela etiqueta que foi grudada ali nos módulos mostrando algumas informações técnicas o chassi do inversor que também é a mesma coisa uma etiqueta grudada no inversor dizendo ali algumas características técnicas a advertência do disjuntor que é a placa mostrando que existe geração distribuída ali no local direto ali no acesso ao disjuntor geral a advertência no medidor a mesma platinha ali informando que existe geração distribuída nesse local só que agora na caixa do medidor de energia a advertência no pote a mesma plaquinha terceira vez grudada ali no pote de padrão de entrada dizendo que ali existe geração distribuída o anexo F eu coloco aqui também a NT de execução o gênero de execução da instalação que saia emitir uma NT você anexa aqui no momento da solicitação de vistoria a NT de elaboração de projeto a mesma que eu submeti ali no na parte de solicitação de acesso eu volto a colocar aqui agora os registros dos profissionais engenheiros que executou o projeto e que fez o projeto o registro dele não é o creio eu coloco os dois registros aqui e o projeto elétrico que pode ser o mesmo projeto que você fez a solicitação de acesso eu volto repetido aqui depois de preenchida a vistoria enviada depois disso a vistoria finalizada não tem mais nada o que fazer só usufruir de todos os direitos que a geração distribuída lhe permite a redução da conta de luz a utilização de energia renovável e a colaboração com o meio ambiente sendo amigável ao meio ambiente e é isso eu acredito que eu consegui passar por todas as partes de uma homologação de um projeto se vocês tiverem dúvida em alguma parte específica pode comentar deixe uma mensagem nos comentários do vídeo ou entre em contato através das minhas redes sociais que eu deixo aqui nos comentários do vídeo estou disponível para parcerias para tirar dúvidas para qualquer conversa que agregue conteúdo para você é do meu interesse também tá bom? fico no aguardo e forte abraço para todos